Então, aqui, gente, ó, esse aqui, ele mostra a atual situação da harmonização, que é a harmonia que está entre o Promote 5 e o Euro 5, né? Então, aqui... É a paridade, né? Isso, podemos dizer isso, que seria a paridade, né? Isso, perfeita a palavra, perfeita, a paridade. Então, nós temos aqui, ó, as emissões do Tablet, TMC, que não sei o que é, emissões do IDLE, do Shed, está tudo certinho, OBD1 e OBD2, que eu já fui avaliado para vocês, isso aqui não está ainda, porque a legislação, ele está harmonizado na regulamentação, porém, ela não está harmonizada por conta da legislação brasileira. Ela está em regulamentação em outra, lá da Europa, tem um acordo, porém, não foi regulamentado no Brasil, não foi ainda programado, não foi divulgado. Então, assim que for, né, vai ser colocado. E isso aqui está dizendo que vai ser muito difícil se alcançar, isso daqui, ó, né? A durabilidade de emissões, que eles vão ter agora, no Promote 5, no Euro 5, essa emissão, a durabilidade de emissões, eles vão ter um controle rígido, é difícil isso aqui de conseguir. Mas o Brasil está correndo atrás e até 2023, início, os caras vão ter que se adequar, se vira. Então, você entende qual que é a dificuldade, que nem que eu começo a entupir de moto aqui, para puxar dessa dificuldade, né? Esse é o deadline, né? Esse ano de 2022 é o deadline, por isso que a gente viu muita moto sendo anunciada logo, esse ano, para poder passar e ficar pelo menos dois anos ainda vendendo, né? Isso, isso. Ah, o Stênio aqui, Stênio, boa noite. Ele colocou que a Marelli, ela é uma das maiores fabricantes de emissões aqui no Brasil, perdecentes ao grupo Stellantis Antiga Fiat. Boa, boa informação. A Magnete Marelli. Essa empresa, ela tem esse controle também. Então, pessoal, até aqui tudo bem, né? Nós vimos aqui, então esse OBD1 e OBD2 está em conformidade com a Europa, porém, não está regulamentado no Brasil. Mas vai ser. Só essas emissões de nobilidade vai ser difícil de alcançar, mas vão ficar. Agora, isso aqui, comenta esse último aqui, que é o mais soda. É o que acaba com a gente. Boa. Esse é o ponto. É o pior, cara. É o pior. É o mais ridículo. Pode falar. É a Jabuticaba. Nois, é o ruído, gente. É o ruído. Esse aí é o maior causador de que as motos não venham pro Brasil, Chico. É esse daí. Pode discorrer aí, que você já falou até em vídeo sobre isso. Pode falar. Bom, vamos lá. A gente sabe que a Teneres 700 é o exemplo mais comentado do nosso meio, que a Yamaha, o picolé de chuchu, não consegue homologar a Teneres 700. Ela está praticamente toda homologada, de acordo com o M5, mas não consegue ser aprovada na questão ruído. Eles não conseguem aprovar. E, assim, várias e várias motos aqui no Brasil, elas têm que ter a cavalaria diminuída, a potência diminuída, exatamente pra diminuir o ruído. Isso aqui, gente, é homologação de barulho. Barulho. Barulho que o escapamento, que o exaustão faz, que o motor faz. E o nosso país tem as regras mais exigentes do mundo. Não sabemos o porquê de algum burocrata inventar isso. A gente não entende. Eu, particularmente, não sei por que tem algum burocrata. Não sei, cara. Eu acho que o cara deve ter algum trauma. Não sei. Alguma maluquice na cabeça dele deve ter algum trauma. E o nosso país... Eu só consigo enxergar isso, Rick. Eu não consigo entender porque Estados Unidos não é assim, Europa não é assim. O nosso país é o único país no mundo que tem uma lei, uma regra de ruído extremamente restritiva. Sendo que a Europa, que é o euro, é extremamente restritivo. Mas eles não são tanto quanto nós. E aí, quem comprou Harley Davidson sabe do que eu tô falando. Quem comprou o Harley Zero, é incrível, Rick. Você compra o Harley Zero, parece peido preso. Sabe o punzinho preso? Que o cara fica assim... Aí o cara tá sentado... Eu tenho certeza que... Eu prefiro falar dessa forma, porque eu falo português mesmo, pra todo mundo entender. Pra as pessoas entenderem. Eu não quero dar de chique, porque eu sou patrocinado de marca A e marca B. Eu tô cagando pra isso. Eu quero falar português de Brasil mesmo, pra todo mundo entender. É o seguinte, vocês já ficaram sentados à mesa... Porque não se senta na mesa, né? Se senta à mesa. Vocês já se sentaram à mesa com pessoas importantes, ou com a família da sua mulher, do seu esposo, não importa. E deu aquela vontade irresistível de peidar? Tenho certeza que sim. Você tava lá, todo mundo lá quietinho, e você... Puts, grê, eu quero peidar. Quero soltar um pum. E aí você... Putz, cara, mas tá... É muito peido, velho. E você não pode prender, porque se voltar, é aquela dor, né? E você pode morrer. Miséra. E aí, o que você tem que fazer? Você tem que ajustar o fufu, pra dar aqueles peidinhos mais leve. Aí você vai chegando de um lado pro outro, vai botando a busanfinha pra lá, pra cá. E vai soltando os peidinhos, os peidinhos, soltando aquele gás leve. Você tá ligado que você já fez isso. Você que tá me assistindo. Já fez. Todo mundo já fez. Aí vai mexendo o fufu, vai abrindo de um jeito que o gás sai assim, ó. Pra não sair aquele estrondo. Aí todo mundo para de comer e fala, meu Deus do céu, que desgraça é essa? Então, não. Então, é assim. É assim. As motos no Brasil, elas são como o peido preso. Então, o peidinho, ele tem que sair devagarzinho. Quem comprou uma Harley, que a gente... O que é que Harley é legal? Aí você ouviu o barulho da Harley. Né? Potento, 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 potento... É isso que eu ouvi. Mas quem comprou Harley Zero, sabe que não existe. Velho, parece que você tá comprando uma moto que não tem som. Então, sabe, Rick, é muito... É uma coisa muito decepcionante quando você compra uma Harley Zero. Aí o que a galera faz? Por isso que eu digo que é uma lei de burocrata estúpido. Porque o cara vai lá, sai da concessionária, ou na própria concessionária ele instala um escapamento barulhento. Então não adianta de nada. É uma lei estúpida. É uma lei estúpida. Não serve pra nada. E aí o que que acontece? Pra fechar, o picolé de chuchu, ele tá com dificuldade pra aprovar a Teneré 700 há dois anos. Dois anos que os caras não conseguem. Por quê? Porque a exaustão, o escapamento faz muito barulho. O motor faz muito barulho. Mas os motores, o motor da Teneré 700 é o mesmo motor da MT-07. Então provavelmente é o sistema de exaustão que tá fazendo muito ruído. E eles não conseguem adequar. E aí qual é o grande problema? Aí vocês podem dizer, ah, bota um outro escapamento mais cabriocrático, mais revolucionário, pra vender aqui no Brasil. Aí vocês acham que o cara vai... Aí amarra, Brasil, vai desenvolver um escapamento. Vai gastar dinheiro. Vai fazer um desenvolvimento todo em uma moto. Que não vai trazer o retorno financeiro. Isso que houve também. Eles teriam que mexer na potência do motor. Até no curso nosso da função, eles têm que mudar a potência do motor. E mudar com isso aí toda aquela parte da ECU. Porque quando você altera a potência do motor, o mapa da moto tem que ser alterado também pra mandar o combustível de acordo com o que lá. Isso tem que mudar a moto inteira. O coração da moto é o ECU. Então os caras mudam. Agora essa legislação, pelo que a gente escutou lá no curso, ela existe porque é o seguinte. Como é que é feito o controle de emissão lá na Europa? No Euro 5. A moto, ela é acelerada em torno de 25% e é calculado ali a emissão dela. No Brasil, eles exigem, com a norma da CETESB, 100%, Chico. Aonde que alguém fica andando com a moto a 100% do acelerador em uma cidade o tempo todo? Então você vê como é uma coisa sem lógica? Então lá na Europa, os caras colocam a moto pra fazer o teste lá, acelera 25% e vai. Que é o que eles acreditam que vai ser controlado. 50, depois cai pra 25. A média é 25% que você usa de uma moto que você tá traficando com ela. Tanto é que a gente sabe que uma velocidade nos grandes centros, ela chega no máximo, uma velocidade real, menos a 37 por hora. Então, cabe que não adianta. Você pode ter uma moto lá que seja com 450 km. Você vai acelerar 100% em uma cidade. Agora que no Brasil, não. Você tem que acelerar 100%. E esse 100% vai ter que bater com uns 25% da moto lá. Porque eles acham que no Brasil, por ter muitos negócios de motoboy, a pessoa trabalhando com a moto, indo pra cima e pra baixo, um ruído por muito tempo vai afetar o ouvido da pessoa, das pessoas próximas. Essa é a lógica que tá além deles aqui. É a lógica do burocrata brasileiro, né? Mas ó, só pra vocês terem... Só um adendo. Pra vocês terem ideia, uma F850 aqui no Brasil, ela perde 10 cavalos comparado à mesma F850 da Europa. Só pra atender... Só pra atender a lei de emissão de ruído. Ruído. Caramba. Perde 10 cavalos. Tanto que muitas pessoas que compram BMW, elas levam pra chipar, né? Pra reprogramar. Lá no Osnildo, por exemplo. Nosso amigo Osnildo, que trabalha muito com BMW. Por quê? Porque elas vêm com 10 cavalos a menos, cara. Exatamente pra passar por isso. E o que eu acho mais estúpido é que o burocrata, ou os burocratas aqui do Brasil, eles inventam essas regras esdrúxulas, estúpidas, e aí o cara vai lá na concessionária mesmo e bota o escapamento, velho. Acabou. Verdade. Verdade. E essa aqui é uma singela homenagem e agradecimento a todos os apoiadores e membros deste que é o pior canal do YouTube. Pessoal, muito obrigado. O nome de todo mundo tá aparecendo aqui agora e vai aparecer no final de todos os vídeos desse canal aqui. E se você gosta do conteúdo, quiser se tornar um membro ou apoiador, mas principalmente um apoiador, vai lá no apoia.se.br. E se você quiser se tornar um membro, toca aqui nesse botão embaixo Seja Membro. Muito obrigado.